Sorocaba celebra hoje 28 anos de elevação de diocese para a arquidiocese. Sorocaba é a sede metropolitana envolvendo as dioceses sufragrâneas de Itapetininga, Itapeba, Jundiaí e Registro. Dom José Lambert era o bispo de Sorocaba quando a diocese foi elevada à arquidiocese em 1992. Dom José foi o primeiro arcebispo de Sorocaba aos 63 anos de idade. Dom José Lambert deixou o governo da diocese aos 76 anos em 2005. Dom Eduardo Bênis de Sales Rodrigues, então bispo de Lorena, assumiu a arquidiocese em 2005, renunciando por idade em 2016. O sucessor e atual arcebispo é Dom Júlio Endiacamini. Dom Júlio era auxiliar de Dom Odilo em São Paulo, tomando posse em Sorocaba em 2017. Como a arquidiocese de Sorocaba é responsável direta por 12 municípios e 59 paróquias. E em nome do Conselho de Leigos da arquidiocese, nós manifestamos nesta mensagem a alegria de ver a diocese e a arquidiocese agora rumo aos seus 100 anos.